Por incrível que pareça, parece que o capítulo 7 é mais uma fase de tempo, que nem foi a fase passada. Ó, tão vendo? É de tempo também, parece, né? Emboscada, vamo ver. Esses cachorros não se derram tão fácil. Nós não podemos deixar eles nos levar por surpresa. Muito tarde. Kevin! Ou não, né? Será que é uma fase menor também? Sei lá, tô meio confuso. Tá, eu já entendi, cara. Acho que eu já entendi. Eu tenho que subir... Corre e traga-me algo pesado. Eu vou usar esse teeter-totter para catapultar. Tá, ficou bem claro, né? Vou ter que mudar, pegar o coco... Posicionar na catapulta... E agora pular, né? É isso. Tipo o Luxor Frederiksen, ó. Ó, tranquilo, cara. Vai ser uma fase tranquila. Isso aqui é um boss, né? Verdade é essa. Não sei nem se eu vou... Cara, não faço a mínima ideia como é que eu vou dividir esses vídeos agora. No início da série... Eu tinha gostado que... As fases eram bem divididas, né? Mas aí você tá dividido demais, tá ligado? Vai ficar meio estranho postar no canal assim. Não foi uma tão dividida, né? Eu vou ver. Vai ter vídeo aí que vai ter, sei lá... Três minutos, quatro minutos. Vai ser meio estranho, mas é a vida, né? Cara, que interessante, cara. Nosso personagem ficou fraco, ó. Eu tentei pegar o coco ali e ele não deixou porque eu tô sem fruta, eu tô sem barra. Então a barra meio que significa vida e energia também, né? É como se fosse algo assim. Ó, porque agora ele pegou, tão vendo? Porque eu tô com uma barra. Ok. Vamos lá, cara. Já tá manjado, já tá manjado. Agora é só esperar o coco. Tá mais que na cara que é pra gente fazer, né? Ó, acho que aqui nem atingido a NTS, vou biar. Só esperar. Ó, foi lá pra cima o coco, né? Cara, o jogo botou aqui pra complicar a nossa vida, percebam? A gente vai ter que subir e depois fazer o guri subir, né? Chega aí, guri. Caraca, o guri tá bugado. Vão, tem várias vezes acontecendo da CPU não saber o que é pra fazer. Precisa ficar meio perdido. Vou pegar uma fruta só pra gente encher um pouco a vida porque tá complicado também, né? Vamo lá, pula aí, seu Frederiksen. Boa. Ó, tá aí, pessoal. Mais uma fase, cara. Muito rápido, cara. Tô falando, não sei como é que eu vou dividir esses vídeos, mas talvez eles realmente fiquem bem curtos. A não ser que eu faça um compilado com várias fases num vídeo só, né? Eu vou ver ainda o que eu vou fazer, mas... Cara, muito curto. Ó, interessante aqui, pessoal. Reparem só. É uma nova habilidade, né? Um novo objeto. Picareta. Ó, você encontrou uma picareta. Russell agora possui a capacidade de se agarrar nas fendas das rochas. Mantenha-se atento para as rochas brilhantes. Coisa que a gente já viu pra caramba aí nas fases passadas, né? Tchau. Tchau.